Meu Coração Estou carente de amor, meu bem Estou chamando, mas você não vem Já sofri tanto nesta vida por amor Que estou disposto a sofrer por você também Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso É uma mulher como você que eu preciso Juro por Deus não amar a mais ninguém Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso É uma mulher como você que eu preciso Juro por Deus não amar a mais ninguém Estou carente de amor, meu bem Estou chamando, mas você não vem Já sofri tanto nesta vida por amor Que estou disposto a sofrer por você também Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso É uma mulher como você que eu preciso Juro por Deus não amar a mais ninguém Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso É uma mulher como você que eu preciso Juro por Deus não amar a mais ninguém Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso Magali, Magali Enfeitiçado eu estou por seu sorriso